E aí da Maquê, e aí da C-Wave, a cena de terror, e o bagunho tá tenebroso pra cima do Jaboatão Sente a envolvência, e aí M.K. Silva, e aí Beniviani, tá ligado, e aí Clara Santos, é tudo nosso Racional da VRD, DJ Marrom com brega, e aí Play, o nosso ritmo é esse aqui Já vem ele na batida Já vem ele na batida Já vem ele na batida Noiva de derrubar a sequência de produção Playboy faz arrepiar O sistema é louco Já vem ele na batida Tá tudo dominado Um salve a velha pra toda rapazeira Na massa franqueira Tudo nosso, hein Alô, M.K. Sonaldo É a mídia do brega Salve Alan Lima Deixa a dã, moleque E aí a fala da Nike E aí a fala da Nike Sente a envolvência Na batida eu levo geral a loucura Minha galera é foda E os comédia não atura Tá ligado como é o proceder Tenta, retenta, não Tenta, retenta, retenta, não O comando é JB Na abertura é Playboy da Siuê Como é que é? Bate, bate palma, e aí Bate palma, e aí Na produção eu mostro o proceder Bate palma, e aí Bate palma, e aí Na produção Produção Foda, eu mostro o proceder Bate palma, e aí Segura pro arrabal É a banda Nike Mas a C your até reculada É nóis Bate palma, e aí 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 É o, é o, é o É o, é o, é o É o bondido pra tô fechado, é o bondido pra tô fechado, com a PPL, é tudo nosso vagabundo E skip, tá fechado neguinho, e aí prepara assim Bota aqui fatal de número dois, já tá comprovado que a mídia é nossa Versão 2.0, versão 2.0, ponto zero, ponto zero Prazer, 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 prazeres versus TJ Vocorrente a viaja, tá sem reação, poder elevado que estoura na MAC Se tá palmeado, nós que palmeou, nós que palmeou, nós que palmeou Se tá dominado, domina a gente, meu bonde tá na fita, tá na fita, tá na fita Causando todo problema, vem que vem, Playboy DJ, o Adobe é teu, roda de tema Meu bonde tá na fita, tá na fita, tá na fita, tá causando todo problema Vem que vem, Playboy DJ, o Adobe é teu, tá na fita, tá na fita, tá na fita, tá na fita Aqui tu é painha, chama-te os compas, aí faz uma festa Ganha-se, resposta minha, é motivo de alegria Troca a resposta comigo com ataque fatal de número dois Dessa vez fosse surpreendido, então segura essa pressão Volta o Adobe no automático, para a base, solta o Te dirijo a um buraco, sequência de rima que mexe contigo Estourar teu cabeção, o terror da CJ e da GDS Pode ter certeza, é prazer em Jordão Constante, mostante mente, diretamente, tragicamente Foi infelizmente, já foi decretado de todos os lados Que a mídia é tacente, então vem quem embala Meu bonde não para, tentou com a sorte e botar a cara Pensar duas vezes antes de falar Que teu pesadelo se chama pala Bichada de brincadeira, pode ver, nós é destaque de corda de prata Camila, o bermuda e o pisante, é só Nike, se ligou? É Nike, esse é boião É o moleque vitrine, tá do lado de cá Então passa a respeitar, é só riqueza e muito luxo Então saca a condição, olha só como o nosso bonde tá É o hotel, é o hotel Sacasse o poder, nosso bonde é rico, eu divulgo Na limpeza, tu que puxa o bonde, ainda ainda seja jota BDP, bonde da pobreza, santalha faiana com a corda de ferro Com a camisa, quer vermelha, ver se não acertei uma bermuda da rota E a cor é branca e preta, fica se gabando, achar que tá bom Na limpeza, o conselho na real de 10 Mas quem foi que te disse que é bui, que é bui, que é bonito ser feio Tá bom, tá limpeza, parou por aqui Que isso não me interessa, a pessoa espera nove meses pra nascer E quando vim, vem uma coisa dessa Na moral, virra é assim, mata-se em terra Qual destino tu vai dar? Mas se for pra tá assim, desse jeito É melhor, é melhor, é, é melhor Jesus levar E o boy daí é tudo fraquinho Nunca ganhou e nem vai ganhar No mundo do funk, na realidade O moleque top é do lado de cá Tá de brincadeira, tá de brincadeira O moleque incomoda, fala da Nike, da OCB O tormento da CJ, é nóis na atividade Saca meu pancadão Saca, saca meu pancadão Pancadão, pancaca, 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 pancaca Saca meu pancadão Versão 2.0 de Zabaja Boatão Vai, é nóis na atividade Saca meu pancadão Versão 2.0 de Zabaja Boatão Agora os comparsa que fecha comigo Na limpeza vou divulgar Chega a lã, MC Smoke E o Fisk, mano, é pá Fez, louco e bandidão E o toco, OCP Jonas Felipe, Lombrado, API Ilegítimo, da GPB Alô, Bega, OT, MF, MC Teu E MC Atrito, Dali, Rick, OCP Anderson Guri, Riapiro Sonaldo, Nubrega, Esclep, Astral Dali, Aspila, do JB Flié, Dabreu, Jardim, Gonçalves E o Mala, OCP Dali, Jack, incomoda Vem que vem, daquele jeito Esquipa, CP, tec de peixinho Tá ligado, tem meu conceito Te amo pra sempre Minha namorada O amor que eu sinto É constante Minha razão E meu viver Te amo pra sempre Estela Mariani E agora as meninas Vem e fortalecem lá no Facebook Tá bombando Mica, Silvia, Aline, Flávia E minha irmã Checa, Santos, Tambiris, Malejana Ina, Ina, Kawana, Taísa, Manu e a Tela Da RDD Chegui representa Alô, Ked, Mamacela Alô, Paola, Pati Silva Lídia, Roberta E Gabi Tem o meu conceito Lá no JB Rainha do Funk KCMC Naquele modelo Eu deixo bem claro Solta o ponto e para Solta o ponto 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 e para Base o terror da CJ Divulga quem é caralho A palavra da Nike Naquele modelo Eu deixo bem claro Solta o ponto e para Base o terror da CJ Divulga quem é É o DJ Playboy, tá ligado? O melhor do Jordão, rapaz Tá de brincadeira? Tá de brincadeira?